Na manhã desta sexta-feira foi realizada a solenidade de inauguração da Delegacia e Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Pato Branco. As obras começaram em 2020 e hoje a nova estrutura consolida a presença da Polícia Rodoviária Federal nas regiões sudoeste do Paraná e também no sudeste de fronteira com o estado do Paraná. O superintendente da PRF no Paraná, Fernando Oliveira, presente na cerimônia, falou sobre a importância das novas instalações para o trabalho operacional do sudoeste. A Delegacia da PRF em Pato Branco é uma delegacia estratégica para a Polícia Rodoviária Federal, nacionalmente uma delegacia de fronteira, assim como Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra, aqui no estado. Inclusive foi aqui na Delegacia da PRF em Pato Branco que nós fizemos a maior apreensão de maconha este ano no estado, 4 toneladas e 600 quilos no último mês de junho. Já ultrapassamos a marca de 100 toneladas de drogas apreendidas este ano aqui no estado. Também estamos com muito mais apreensão de armas e munições do que o mesmo período do ano passado. E é um trabalho importante aqui na região sudoeste do estado, aparelhar melhor a polícia, instrumentalizar, dar mais instrumentos e condições de trabalho para os nossos policiais. A nova sede da PRF aqui em Pato Branco conta com um espaço físico suficiente para integrar as ações operacionais e administrativas da delegacia, de forma a oferecer o melhor atendimento ao público interno e externo. Atento à preservação do meio ambiente, às instalações, tem poço artesiano, reaproveitamento da água da chuva, painéis fotovoltaicos de aquecimento solar. Tudo perfeitamente integrado ao meio ambiente e dando melhores condições de trabalho para os policiais e para o público que usa a rodovia BR-158. A obra inaugurada segue os padrões já utilizados em várias regiões. A unidade é blindada e conta com uma área coberta para abordagem, auditório, canil, plataforma para fiscalização de veículos e sala de apoio para órgãos conveniados. É um marco histórico, não só para a PRF, para toda a região aqui. Hoje a gente está realizando, concretizando um sonho que surgiu há 10 anos atrás e virou realidade. A presença de uma unidade da PRF cria melhores condições para o combate aos crimes na fronteira e as ações de preservação da vida no trânsito. Pela posição geográfica aqui da delegacia, boa parte das apreensões nossas, seja de drogas e de contrabando, acontecem justamente aqui nessa região. E a Polícia Rodoviária Federal tem a intenção de ampliar e aperfeiçoar cada vez mais esse tipo de combate ao crime. Sempre equilibrando essa ação de combate ao crime com a fiscalização de trânsito. A segurança viária também é a nossa prioridade. Nós estamos trabalhando cada vez mais para reduzir os índices de acidentes no Estado. A solenidade de inauguração contou com a presença de autoridades representando os poderes executivos, legislativo e judiciário, com a presença de juízes e promotores de justiça. Também estiveram presentes autoridades representando as forças policiais da Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento Penitenciário do Paraná.